Música Música Bate a mão alta Bora pegar a mão alta Bota a mão alta Bota a mão alta Tem que mudar Sai do lado Eeei boa O bravo direito do exercício Música 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 Fiquei que desculpe, porra! Fiquei que desculpe! Fiquei que desculpe! Vem que desculpe! Vamos espalhar com tanto agora! Fiquei que desculpe! Muita aqui vai do mal! Vai bater, Gabriel! Vamos! Nossa! Gol! 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 Gol 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 Aplausos Aplausos Resultado no final 1 minuto e 42 segundos No matalheiro Representando o corno em sub-equipe Flávio Baiano Aplausos Engenheindo R destroyed Aqui você vai!